Música Música P.C.A. P.C.A. Te vou dizer como fazer para ganhar Um equipe em que confias nunca te deixará atrás Gran valor e poder Um vezes a noite é P.C.A. You can, baby P.C.A. P.C.A. Somos o resultado de uma raza superior Somos P.C.A. 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 Agora é o tempo! V-C-A! Jalilho Black & White! V-C-A! 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 Bom, um forte aplauso.